Fala galera, caramba do 2 Venom, Marcelino com mais um vídeo pra vocês e hoje mais um vídeo da luva Kawasaki. Esse modelo é o top de linha deles, esse modelo é o Control, é isso mesmo cara, Pro, Control Pro, Elite tá, da gama mais top de linha da Kawasaki. Então mano, vamos falar um pouco dessa luva, vamos conhecer um pouco mais dessa luva, o que ela tem, o que ela não tem, quais são os benefícios que tem de bom, o que eu gostei, o que eu não gostei. Vamos falar tudo nesse vídeo, se vale a pena você comprar essa ou comprar outro modelo diferente, beleza? Aqui na Kawasaki tem muita luva legal e a que eu mais gostei hoje até agora, até o momento, até experimentar essa luva, até olhar essa luva, vou falar pra vocês, foi a Legit e a Constrictor. Melhor que ela, será que essa aqui vai ganhar, será que vai bater de frente com esses dois modelos top, que eu achei mais foda da Kawasaki? Vem comigo e vamos saber agora, antes, solta vinho. Vamos lá galera, luva muito bonita, essa aqui cara, surpreendeu, fora que veio com corte gecko no negativo, coisa que eu gosto pra caramba, eu vou mostrar tudo pra vocês agora, tirando a luvinha do pacote. Então vamos lá né, uma mágica, um, dois, e... Olha lá, a luva tá aqui na minha mão, e essa luva eu comprei galera, usei o meu próprio cupom diretamente no site da H.O. Soccer. Vou deixar a linha pra vocês comprarem, porque essa luva muita gente me pediu, então tá até aqui ó, a nota fiscal ó, da luvinha que eu comprei, pra chegar aqui, raiz rápido, paguei no Sedex, pra vocês conhecerem um pouquinho dessa luva, que o pessoal pediu pra eu trazer de qualquer jeito, tem gente falando bem, tem gente falando mal, e agora nós vamos descobrir se presta ou não presta, se a luva é boa ou se não é boa, e se tem uma construção bem bacana, como vocês gostam. Ela lua bem no saquinho, vem aqui ó, totalmente bem embalada, modelo top de linha mesmo, essa modelo Contro, como eu falei pra vocês, modelo Pro, gama de Elite, top, e saquinhos, e nota fiscal, fica aqui. Vamos falar agora da luva, que eu achei linda, linda demais, ela é muito bonita, e bem leve, é uma luva tote, mano, vou falar a verdade pra vocês, ela é muito, muito parecida aí com alguns modelos que vocês já conhecem, principalmente aí com o da Poker Water, Water Control, da Water Precision, tá? Então ó, vamos lá, que vocês agora vão ver eu tirando ela do pacote, eu achei mais parecida com a Water Precision, do que com a Fusion, a gente falou assim, ah, parece a Fusion, não, eu achei mais parecida com a Water, beleza? A Fusion eu não achei igual, achei mais parecida com a Water, mas o látex, ele é diferente, tá? É um látex meio que, vamos dizer, PSG, meio que Gigagrip, só que tem umas pontinhas rosa, rosada, não sei se dá pra ver por aí, mas ela tem uma pontinha rosada, cara, olha só, tem uns pontinhos rosas, bem legal, mesma coisa assim daquele látex Shield, que vinha na luva da Guerreiro Shield, essa aqui é Total Grip, tem um látex Total Grip, eles chamam de Total Grip, não é chiclete, não é o modelo chiclete, tá? Aqui eles ainda colocaram escrito aqui, wet 60, parece que é um 60 graus, será isso? Que faz uma voltinha aqui pra cima, os dedos são bem abraçados, a luva ainda conta com cinta personalizável, essa aqui eu personalizei aqui ó, com o meu nomezão, vela maior, entre dois velas, ela é cinta de uma volta apenas, só tem elástico nessa parte aqui, lá de cá velcro macho, velcro fêmea, e um velcro fêmea bem grandão aqui na parte de baixo, pra você fazer aí o fechamento da luva, tá? Então vamos lá, nas duas luvas temos o fechamento. Bem, mas se você fechar a luva, você vai perder a palma estendida, que vem aqui com o símbolo da H.O. Só que é nesse meio, um puxadorzinho aqui ó, bem simplesinho, não recomendo você puxar, que se arrebentar essa linha aqui vai dar ruim, vai descosturar a luva toda, vem um elástico na bainha aqui, que eu achei não muito elástico, justamente porque tem uma costura, uma bainha bem grossa aqui ó, costurada, e não estica muito, então pra calçar essa luva irmão, já vi que vai ser osso, hein? Já vi que vai ser danado, vai ser terrível, mas a construção dela é muito bonita, as cores muito bonitas, muito vibrantes, o laranjado combina bastante, e aqui o nome da luva Control, como vocês podem ver nesse modelo aqui ó, um velcro macho nessa parte de cima, eu particularmente prefiro que seja fêmea, principalmente porque você puxa muito né, nessas partes aqui, você gosta de fazer puxar aqui a luva pra acertar, e felizmente vai arranhar seu lato se você fizer isso pra calçar a luva, então eu gosto quando é esse velcro fêmea, na parte do dorso, tá? Bem, eu vou calçar a outra luva, que é a mão esquerda, que não tem a etiquetinha, pra gente ver como vai ficar na mão, vamos calçar, será que tem silicone interno? Siláticos é 4mm mesmo, é 3mm? É isso aí que vamos saber, vou medir e eu vou falar pra vocês, parece um 3,5mm, mas isso eu vou medir e vou falar pra vocês a real aí da luva, tá? Como eu falei pra vocês, o corte é gecko, tá? No negativo, todos pra dentro, esse dedo aqui, ele faz um 360, tá? Tem essa costura pra dentro aqui, ó, fazendo, embrulhando bastante o dedo aqui na parte de fora, tá? Aqui, mesma coisa, faz uma costura, deixa uma parte do osso bem pequenininha. Talas, dá pra passar? Não, não dá pra passar, porque é um material, eles chamam de neoprene, mas eu não achei neoprene, eu achei um elástico, mas é um neoprene elástico, não é aquele batter prime mais firme, ele é mais elástico, mas infelizmente a bainha aqui, ó, ela é bem fininha, então o que vai dificultar vocês de calçar é essa costura dessa bainha aqui, ó. Vamos calçar, mano, vamos calçar e eu quero ver se eu vou ter dificuldade pra vestir essa luva, se eu vou precisar de alguém ajudando no campo pra calçar, será? Passou muito fácil nessa parte, forçando um pouquinho, agora vamos ajustar ela aqui em cima, como eu falei, não recomendo puxar pro puxador e tomar muito cuidado com esse velho que tá na posição horrorosa, posição justamente onde a gente começa a puxar. Com a mão eu já senti arranhar, ó, imagina com a luva em cima, então, ó, tomar cuidado, puxar em locais realmente que não pega no velcro pra você puxar. E os dedos vão ajustando em cima. Mano, não achei a luva muito confortável não, vou falar pra vocês. Tá esfremendo bastante a cabeça desse dedo aqui, tô sentindo alguma coisa arranhar minha mão aqui dentro, tô sentindo arranhar aqui nas costuras de dentro, parece que onde tá com as tintas, tá vendo? É um material pintado, sei lá, parece um... não é silicone, cara. É o mesmo material que eles colocam nas outras luvas. Eu não sei o nome que dá nisso, pode ser um silicone mais duro, mas ele fica costurado pra dentro e você sente tocar na sua mão lá de dentro, cara. Achei bem desconfortável isso aqui. Caramba, ficar espetando isso aqui durante o jogo o tempo todo, mano, né? Falar a verdade pra vocês, eu não gostei muito não, hoje continua sendo até hoje pra mim a legge a mais braba de todas. O dedão tá bem justinho, tá bem certinho, ele parece ser um pouquinho maior, dedo quadrado, né? Fazendo 360 a volta aqui, mas realmente ele é proporcional, não é grandão não, fica bem justo aqui. Aqui também senti incomodar um pouquinho, todos os meus dedos estão sendo imprensados na ponta. Essa aqui é um tamanho 10, beleza? Eu tentei o tamanho 9, eu até consegui o vestir, mas também tava apertando muito. É porque esse material de cima, mano, ele é muito elástico. Ele realmente comprime bastante o seu pulso e tal, ele fica bem coladinho, não sobra nada na parte de cima. Mas eu tô sentindo apertar um pouco a cabeça do meu dedo, é isso mesmo. Agora, você pode também usar a cinta pra melhorar aqui, porque eu achei bem mole, né? A munhequeira, mas a luva é linda demais, mano. Isso aí eu tenho que confessar pra vocês. Achei a luva bem bonitona. A cinta de uma volta não achei muito funcional. Vamos tentar pelo lado de cá, já melhorou. Botei errado. Eu tinha colocado ela por baixo, o velcro pra baixo não ficou bom não. Mas colocando essa parte de elástico pra baixo e passando essa parte pra cima, já ficou melhor. Então, a cinta pra mim, eu usaria com a cinta. Eu ia perder aqui a parte da palma estendida. Não tem área de abrasão, não tem silicone interno. Látex, já medi ali, são apenas 3,5 milímetros. Esse lápis Total Control, eles falam no site que é 4 milímetros. Não vou até medir de novo, quero passar informações erradas pra vocês. E tem as inserções aqui, né, de silicone aqui pintado, da mesma material que eles usam na Legend. É a mesma coisa, só que tá costurado pra dentro. Eles fizeram esse tecido e depois fizeram a costura. Então, a costura acabou pegando e eu tô achando que tá incomodando bem aqui nas partes de onde tá costurado e onde tem esse negócio pra dentro. A costura tá incomodando porque tá arranhando a mão do lado de dentro. Eu senti realmente arranhar. Não achei uma construção muito perfeita. Mas ela é muito bonita, muito prêmio. E é a nossa duva mais cara, né, mano? Eu consegui pagar 300 reais diretamente no site da GalSoccer com o cupom do canal 32Veno. Você pode comprar com esse cupom, M32Veno, pra você conhecer essa luvinha. Eu falei pra vocês, pra tirar, não achei dificuldade. Pra calçar a primeira vez, eu acho que vai precisar de um pouco de ajuda aí da galera pra poder te ajudar. Pede pra abrir a mão aqui e você coloca a mão por dentro. Eu achei que arranhou bastante a minha mão lá de dentro. Essas costuras, acredito que por causa dessa parte do dorso, tá vendo? Aqui tá pra dentro, ó. Tem muita coisinha aqui, ó. Se você gostar da luva e quiser ficar, infelizmente você vai ter que arrancar essas coisinhas que estão aqui, ó. Isso aqui que tá arranhando, ó. Que é a parte do dorso, tá ligado? Aqui vai ter que arrancar mesmo, né? E virar a luva, pra parar de te arranhar, vai ter que cortar esses negocinhos azuis, ó. Que é do dorso que tá indo pra dentro da luva. Dá uma arranhada. Bem, a luva é bem bacana, mas eu não trocaria a minha LED por uma dessa contra ou não. É uma luva realmente que é muito bonita, mas não sei se eu pagaria aí 500 reais, que era o valor dela normal, até uns 300 reais pela construção e pelo lápis que eles falam que é top de linha. Talvez valha a pena vocês aí, tá? Mas é isso aí, galera. A luva é essa. Quem gostou, já deixa o like aí. Quem gostou do review, deixa o like também. É a minha opinião da luva. Não testei ainda. Não sei se eu vou usá-la pro jogo, não sei se eu vou vender, faço uma rifa dela. Mas não é uma luva que me agrada muito, justamente porque é uma luva muito touch. Não dá pra passar a opção de dedo. Deixa o dedo muito molengo. Meus dedos realmente, eu preciso de proteções dele. Então não tem nenhuma proteção mais rígida na parte do dorso. Senti arranhar bastante minha mão. Comei essa parte do dorso, né? Que vai pra dentro da luva com essa tinta que é dura. Pra dentro. Então, infelizmente, tá esquisito. E realmente aqui, ó, a parte do velcro tá realmente pra fora aqui. E é um lugar que eu pego muito pra puxar a luva pra calçar. Então é uma coisa que me incomodou um pouco. O restante realmente tá bem bacana, a luva muito bonita. E tá aí no site da Gawassock pra você comprar com desconto do canal. Doisveno pode usar o cupom MD2Veno, mano. Corre lá, garanta a sua. Já aproveita e já segue a gente aí nas nossas redes sociais. MD2Veno. Quer comprar? Compra lá. Linha em descrição. Hawassock cupom MD2Veno. Lá você pode comprar essa luva por apenas 300 reais usando o nosso cupom em frete grátis. Aproveita e corre porque vai voltar pro preço normal, né? 350 o preço por promoção e 500 reais o preço dela sem a promoção e sem desconto. Então corre lá pra você garantir a sua. Já me di, tá? São 4 milímetros de látex. E é isso aí. Bacana. Luba boa. Mas não é da mais top da Gawassock não. Eu fosse você, em vez dessa, compraria uma Legend. Legend é a mais foda. Mas corre que tá acabando. Eu acho que só tem o número 9 no site. Fui. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.